Boi, 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 boi da cara amarela Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha, ela fala, coitadinha Boi, 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 boi da cara amarela Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha, ela fala, coitadinha Boi, 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 boi da cara amarela Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como corre a coitadinha Oi, 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 oi Pega essa menina, ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, olha como foge a coitadinha Boi, 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 boi da cara azul Pega essa criança que tem medo do urubu Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como corre a coitadinha Vaca, 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 vaca da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Vaca, 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 vaca da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como chora a coitadinha Oi, 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 oi da cara amarela Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha, ela fala coitadinha Oi, 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 oi da cara amarela Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como corre a coitadinha Oi, 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 oi Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, olha como foge a coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ele é bonitinho, ele chora coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, como um choro coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinha Boi, oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, como um choro coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, como um chora, coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não A galinha popó Oi, 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 oi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Oi, 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 oi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Ela é bonitinha, ela é bonitinha Ela é bonitinha, ela é bonitinha Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.